Bom dia, tudo bem? Salve meu povo, tudo bem? Hoje nós estamos indo lá pra Elvas fazer uma visita em uma casa, né, pra uma cliente E eu vou mostrar tudo pra vocês Olha lá, mãozinha nas costas, já tá chegando a hora, hein, gravidinha minha Oi Aqui você consegue fazer o abastecimento pelo cartão também, você escolhe, gasolho Eu pego, abro esse negocinho aqui, ó, eu nunca abasteci carro antes, né Eu passando aqui, buf, esbarrei, ele quebrou Certinho, moleque? Jigirigidão, jigirigidão São 38 euros e 21 litros e 30 e 300 Mostra Ô, e essa vista da hora aqui? O que tá da hora, mas é o fio Muito louco, olha Ainda bem que eu trouxe um casacão Brasileira do Caraças Fogo, Brasileira Brasileira do Caraças, fogo Agora eu tô na minha casa que eu te dei um chá bem dado Ô, meu Deus do céu Não pode Parece uma beterraba o seu sangue É, finalmente vim fazer os exames Agora daqui a 8 dias já sei como que tá E glória a Deus Tarefa concluída Tô saindo agora do laboratório, já fiz os exames que precisava fazer Daqui a 8 dias eu já sei o resultado Aí eu levo pra médica e vou atender Já vai ter conhecido o neném já Aí depois vem pegar o exame Ai, não Na ecografia tá previsto, tipo 10, 15 dias pra mim ganhar neném, né? Aí eu falei, quanto tempo demora esse exame aí? 8 dias É uma cozinha toda nova, toda arranjadinha, né? Ó, o chão é novo também Tem aqui o lugar onde se coloca o cilindro No caso ainda não tem luz, né? Provavelmente tem que pôr muito nome Ó, de banho bem completinha Tudo novo Aqui a porta do quarto Ó, essa aqui é a casa Tô indo lá buscar as crianças agora Olha a decoração que o pessoal fez aqui, ó Olha o tanto de laços que eles colocaram aqui, ó Pro Natal Uns carrinhos pão com ovo parado aqui, ó E os nossos tudo cheios E o nosso aqui, ó lá, ó, tá vendo? Eu falei assim, Lucas, você não pode parar assim do lado desse carro Só pra humilhar as pessoas Sai daí, sai daí Não pode humilhar, ó Tá o nosso aqui, pãozinho com ovo É o nosso que tomou sobre ninguém Chega Essa vida tá com vergonha Não tô entendendo você Bom dia Bom dia Bom dia Olha quem veio aqui dormir com a gente Bom dia, Teteu Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Teteu caiu da cama Manda um salve O dia tá tão bonito Vários rastros químicos Os caras fazendo um jogo da velha aqui de rastro químico Olha lá O giraçó é muito bonito, né? Ai, meu Deus Nada, nada, nada E aí? Conseguiu? Não O carro dos ovos chegou Me deibagens O águia está flutuando Nossa, aí sim Aí é sim, Natena Fica comigo, Natena Então esse é o vídeo Um vídeo curtinho Mas, né? Tô aqui Olha por ter assistido esse vídeo Se gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal E comenta Elvas E-L-V-A-S Se você comentar Elvas Eu sei que você assistiu o vídeo até o final Um beijo E até amanhã